Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha pessoal, hoje nós vamos estar fazendo mais um lacinho lindo, olha que fofura gente, da galinha pintadinha fiz essas duas cores, né, vermelho aqui com azul escuro, que eu tinha essa galinhazinha pintadinha aqui, né, esses biscoi aqui é lá da Cris, né, Cris biscoi, vou deixar o contato dela aí pra embaixo na descrição, se alguém se interessar, tá bom? Olha, fiz essa daqui também, rosinha com azul claro, muito fofo, né gente, amei aqui o resultado, espero que vocês também gostem, comente aí gente, deixa o like se vocês gostaram, gente, não esqueça de deixar o like pra ajudar a ler, tá bom? E animar a gente a trazer muito, muito mais passo a passo, muito mais vídeo aqui pra vocês, tá bom meus amores? Então vamos lá pra essa lindeza aqui, fazer esse passo a passo? Então vamos lá! Materiais pra fazer esse laço, nós vamos precisar de fita número 9, deixa eu pegar o outro lado dessa trena, porque esse lado aqui o meu menino já riscou ela, ó, fita número 9 de 38mm, né, esse aqui ó, vai ser pro lacinho franzido, já deixei um ladinho pronto, do lacinho franzido, e um ladinho do amora também pronto, porque é o mesmo passo a passo, né, é as mesmas medidas, é o mesmo passo a passo, então já deixei um ladinho pronto pra adiantar o vídeo, e nós vamos precisar pro lacinho franzido, de 4 pedaços com 21cm, tá bom? Fita número 9, já tá seladinho aqui, para o laço amora, vamos utilizar 4 pedaços também com 32cm, tá bom? Então, fita número 9, tá seladinho, para a base, nós vamos precisar aqui de um pedaço pra base, ó, um pedaço aqui com, deixa eu ver aqui direito, deixa eu colocar aqui certinho, 50cm, e um pedacinho com 10,5cm, 10,5cm, 10cm, e nós vamos estar fazendo essa base no gabarito com 9cm, esse gabarito aqui, ele tem 9cm, tá bom? Então, um biquinho de pato, de 6,5cm, meu biquinho de pato, vou estar colocando, que eu vou fazer da galinha pintadinha, né, vou estar colocando esse apliquezinho, você pode estar colocando pérola, né, enfeitando da maneira que você achar melhor. Vamos estar começando aqui, pelo laço amora, deixa eu fazer a outra parte aqui do laço amora, então aqui, ó, a cor que eu quero que fica pra fora, a cor que eu quero que fica pra fora, eu vou deixar pra baixo, então, eu quero o azul, vou deixar o azul pra baixo, aí vou dobrar, dobrar aqui, né, igualar aqui, ó, achar o meio dessa fita, vou colocar aqui um alfinete, bem no meinho, marcando aqui o meio. Alfinete pra baixo, vou marcar o meu lado direito, o meiozinho aqui da fita, ó, do lado direito. Pego outro alfinete e acho o meu meio aqui, ó, achei o meio, agora, ó, alfinete pra baixo e aqui marcado já meu lado direito, alfinete pra baixo, vou pegar aqui agora e vou com a ponta do lado esquerdo, sobrepor aqui a do direito, deixando aqui rente com o alfinete, deixei rente com o alfinete, vou tirar o alfinete e vou achar o meio aqui, ó, daqui, ó, deixa eu mostrar aqui, dessa ponta a essa ponta aqui, ó, o meio daqui pra cá. Então, aqui eu vejo aqui mais ou menos onde é o meio, aí, ó, achei o meio aqui, essas duas pontas, né, pra gente ter certeza é só dobrar assim, ó, que a gente vê que tá no meio certinho. Então, aí, aqui, já achei meu meio, pego aqui esse alfinete, trago até esse alfinete aqui, que forma o laço estilo, só que eu não quero estilo, eu pego essa parte de baixo e coloco por cima aqui, que forma, né, o laço amora. Aí, então, eu coloco aqui certinho o alfinete com o alfinete e pego um biquinho de pato aqui pra me auxiliar e vou prender aqui, ó, deixando certinho aqui e agora nós vamos alinhavar, vão ser dez pontos. Vou dar dois aqui fora, antes de chegar na fita aqui, ó, vou dar um, ó, deixa eu dar um espacozinho aqui, ó, um, aí já ainda saiu aqui fora ainda, ó, tá vendo? Ó, ó, um, dois, um, dois, né, aqui fora ainda sem pegar as fitas, aqui em cima das fitas eu vou dar três, um, dois e três. Três, antes do alfinete, três, desço, tiro meu bico de pato e vou dar mais três aqui do outro lado, ó, um, dois e três, ó, três. E lá fora eu vou dar mais dois, um, dois, formando dez pontos. Puxo, tiro meus alfinetes, fica assim, né, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Dois aqui fora e aqui um, dois, três, seis aqui dentro e mais dois lá fora. Então, fica assim, agora vamos franzir aqui nosso laço, vou franzir aqui, deixa eu ajeitar ele aqui, assim. Ajeito ele aqui bem ajeitadinho, vou voltar aqui o meu alinhavo pra que fique bem forçado aqui, reforçado esse alinhavo. Deixa eu botar direitinho aqui, ó, puxo firme, vou arrematar aqui agora. Corto e fica assim o laço. Ajeito ele aqui bem ajeitadinho, fica perfeitinho. Meu amor, vamos estar agora, é, fazendo a junção aqui, ó, pra ele ir secando, né, uma parte na outra, ó. Secou aqui, né, o laço amora, agora nós vamos estar fazendo o lacinho franzido. Então, aqui eu vou pegar aqui meu pedacinho de vinte e um centímetro, vou achar aqui o meu meio, só que agora a cor que eu quero que prevaleça é o vermelho. Eu quero que o vermelho prevaleça, então vou colocar o vermelho pra baixo e vou dobrar aqui ao meio, ó. Achando o meio aqui também, vou marcar aqui esse meio. Marquei o meio aqui, vou pegar essa ponta minha aqui e vou levar até aqui essa ponta. Fazendo isso, vou vir com o bico de pato aqui e vou prender aqui. Essa outra ponta aqui, agora eu vou trazer ela aqui também, né. Aqui, ó, não gosto de selar aqui porque sempre sobra um pouquinho aqui, ó. Na hora que a gente dobra essa, vai sobrar um pinguinho aqui, a gente vai cortar aqui. Sempre sobra, a de baixo sobra um pedacinho de nada, mas sobra. Deixa eu cortar aqui e agora sim posso selar. Pronto. Agora aqui, ó, vou vir com essa, né, vou levar aqui. Vou trazer aqui, que aqui vai ficar uma distância, deixa eu ver aqui, de dois centímetros. Eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu pegar o outro lado dessa fita. Meu menino riscou a minha fita. Fita métrica. A fita métrica. Daqui pra cá, tem que ficar dois centímetros. Olha, ó. Dois centímetros certinho. Quando você ver que tá dois centímetros certinho, tá certo. Aí você prende tudo e vamos aqui agora, é, deixou certinho aqui. Vamos aqui agora cortar aqui. Tudo prendido certinho. Vamos cortar aqui, ó. Certinho. Vamos selar aqui agora. Selei. Vamos alinhavar aqui agora. Vão ser oito pontos. Eu começo aqui, por cima, ó. Um. Um. Dois. Aqui, ó, nesse meio, antes de chegar aqui no biquinho. Dois. Deixa eu tirar aqui. Três aqui, já prendendo o biquinho. Três. Quatro. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E oito no final aqui, ó. Oito aqui na ponta. Oito. Aqui, agora, vamos só franzir o lacinho. Ficando assim, ó. Oito pontozinho. Vou estar tentando voltar aqui. Ficou meio grosso, mas com jeitinho a gente consegue. Deixa eu puxar aqui com esse alicate. Pronto. Puxo firme aqui, ó. E agora, vamos arrematar aqui agora. Pronto. Meu lacinho também franzido já está pronto. Deixa eu dar um nozinho aqui, pra nós fazer a base. Esse nozinho aqui é bem prático. Vou fazer só a junção aqui. Do lacinho franzido. Ó. Fazer a junção dele aqui, já vou. O lacinho também franzido já está pronto. Vamos, é... Colocar ele aqui dentro já. Vai secando, né? Vou estar já colocando ele aqui, encaixando. Já pra ele ir secando, né? Olha que fofo, gente. Deixa ele aqui secando já. Quanto nós vamos fazendo aqui a base. A base também é bem simples, né? Já selei aqui a ponta. Só colocar aqui. Vim com o líquido de pato. Aqui atrás eu vou reto. Venho, aí aqui eu já prendo com o outro bico de pato. Deixa eu pegar um bico de pato aqui. Aqui eu já vou prender também com o outro bico de pato. Aí aqui eu subo. Passo aqui um pouco por cima. E já venho descendo aqui. Aqui eu prendo tudo. E aqui também. Deixa eu subir essa de baixo aqui. Tá esperando. Venho aqui. Essa de baixo aqui você tem que subir. Porque muitas vezes ela desce um pouquinho. Prendo tudo aqui também. Ficando assim atrás. E aqui assim. Vou pegar o meu pedaço aqui de 10,5 cm. Vou passar uma colinha aqui, ó. Cola de silicone. E vou colocar ele aqui. Onde a costura vai pegar ele. Só que deixando ele aqui embaixo. Eu coloco ele aqui. Deixo aqui embaixo. Ele passando aqui do outro. Aqui um pouquinho. E aqui eu passo ele. Que a costura dê pra pegar ele, né? Prender ele. Ficando assim. Vamos alinhavar agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha que lindo. Só assim, gente, já fica maravilhoso. Espero que tenha andando pra vocês ver direitinho, né? Aqui você pode fazer um miolinho também de pérola, né? Você pode estar colocando as florzinhas 3D, entendeu? Aqui eu vou estar colocando um aplique, mas você pode estar colocando qualquer outra coisa. Vou cortar essa de cima mais pequena, ó, e essa aqui maior. Aí aqui só venho selando. Ficando assim. Venho aqui, já colei aqui um feltro aqui com a Tecbond, né? Número 3. Agora eu venho só com a cola no feltro e centralizo aqui, ó. Meu bichinho. Minha galinha pintadinha. Então, ficou assim, meus amores. Deixa eu ajeitar aqui a bagunça. Ficou assim, olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar um like, um comentário, tá bom? Deixe o seu likezinho, ajuda muito no crescimento do canal. E até o próximo passo a passo, se Deus quiser. Ficou assim, olha que lindo.